Música Gente, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente não falou na semana passada, que é sobre a melancolia nos tempos de hoje, né? A tristeza nos tempos de hoje. Na semana passada a gente falou sobre depressão pra caramba, então se você não viu os vídeos, vou botar aqui depressão e daí você começa. Mas ficou faltando, eu falei algumas vezes sobre isso, sobre a relação entre a tristeza e a nossa vida hoje, né? A vida que a gente leva hoje. E tem muito pra dizer sobre isso, mas tem dois aspectos que eu assim, eu não falei diretamente sobre eles e que eu acho que são fundamentais. Fundamentais, então eu não podia largar esse osso assim, dessa história, sem tratar desses dois assuntos. Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso e amanhã a gente muda um pouco de assunto. São dois lados que compõem assim o nosso entristecimento de hoje que eu deixei passar. O primeiro, e eles se relacionam os dois. O primeiro lado é o seguinte, o que é a melancolia, como a gente falou no primeiro vídeo, que eu botei sobre a depressão, a melancolia é que lugar que ela ocupava no mundo antes desse nosso século XX e XXI, né? A melancolia como o lugar do artista, o lugar do poeta, o lugar do filósofo, né? Então, aquele sujeito que percebia a vida assim como tons de cinza, né? Uma vida cinzentada, uma vida sem sentido, né? E isso era reconhecido como algum valor. Olha que loucura. Perceber a vida como estranha, sem sentido, esvaziada, podia ser visto como uma espécie de valor poético, né? E no nosso mundo de hoje, isso não tem mais espaço, né? A vida tem que ser vista como algo bom, como algo positivo, como algo produtivo. A gente não tem mais lugar, em nenhum lugar, pra assim olhar a vida como uma coisa um pouco esvaziada. A vida tem que ser uma coisa que você consegue fazer tudo o que você tem que conseguir fazer. No nosso mundo de hoje, assim, nesse mundo neoliberal, assim, dessa vida que a gente vive, a tristeza não tem lugar. A tristeza não encontra lugar, né? Assim, o único discurso que vale é o discurso da produção, da potência, da beleza, da capacidade, né? Você tem que ser foda, você tem que ser incrível, você tem que dar conta de fazer tudo o que você tem que fazer. Então, isso é um lado muito importante da coisa. O discurso, a percepção, o pensamento, a impressão da tristeza não tem mais lugar. Isso é, assim, isso reduplica o nosso sofrimento. Então, eu sofro e eu não tenho lugar pra sofrer. Eu não tenho como achar diálogo pra esse meu sofrimento, lugar, acolhimento pra esse sofrimento, né? Isso é um lado que é muito importante, que a gente consiga construir campos de falar sobre os nossos entestecimentos, né? Seja no campo terapêutico, obviamente, mas também no campo das artes, né? No campo da filosofia, no campo da poesia, no campo da música, do que quer que seja. A gente tem que conseguir entender que a tristeza faz parte da vida. Um outro lado dessa história, e aí tem uma relação mais direta com as nossas necessidades afetivas, então é importante você ter visto esse vídeo, as sete necessidades afetivas fundamentais, tá aí embaixo. Um outro lado disso é o que que é o afeto fundamental que guia a nossa vida hoje em dia, né? Quais são os nossos afetos? O que que a gente sente? O que que a gente precisa? E o que que o mundo orienta a gente? Pra onde que ele orienta a gente? A gente, no mundo de hoje, a gente perdeu duas figuras fundamentais. Perdeu ou não perdeu, mas elas perderam, assim, a força que elas tinham. Essas duas figuras são a família e Deus. Eu não tô aqui defendendo os valores tradicionais da família e tal e tal, não é isso. Mas a nossa vida, em outras estruturas culturais ou mais antigas no nosso percurso, a nossa vida tava, assim, circundada, acolhida dentro dessas duas figuras. E Deus, não tô falando necessariamente do cristianismo, não é isso, tô falando da religiosidade, né? E a família, né? E a lógica do clã, a família, o clã e a religiosidade. São duas figuras de acolhimento, né? Então você pertencia a esse grupo, você faz parte disso. Quem é você? Eu sou o filho de fulano, o irmão de ciclano e tal. Eu sou o cara, né, que tá referenciado a esse Deus, né? Esse Deus, essa figura, essa divindade que me dá sentido, que me explica o que é, né? Figuras de acolhimento. Então, nas nossas necessidades afetivas, aí estava cumprida a necessidade de ser amado, ser cuidado, por essa família, por esse Deus. Agora a gente não tem mais isso. A gente até tem, mas isso perdeu a potência, né? De uns tempos pra cá, de muitos tempos pra cá, na verdade. Agora, o que a gente tem é uma vida de produtividade, como eu falei agora há pouco. Uma vida de produtividade, de produção, de capacidade. Então, a necessidade afetiva de buscar, de produzir, de se movimentar, né? A capacidade de produzir. Nessa vida, e aí consumir, produzir e consumir, produzir e consumir, né? E disputar, disputar espaço, disputar espaço, status, disputar. E aí a necessidade de dominância, de dominação, de poder, né? Ligados ao poder, né? Não que não tivesse poder na família, é claro que tem. Disputa de lugar na família, é claro que tem. Na igreja, sempre existe hierarquia. Mas agora é disso que estamos tratando, buscar e dominar. Buscar e estabelecer hierarquia, ficar por cima. A inveja, a inveja com uma tonalidade básica das redes sociais e tudo isso, né? Neste mundo aqui, no qual os principais afetos são estes, quando você falha a sua capacidade de buscar, quando a dopamina desliga na depressão, no entristecimento, isso é o fim da lógica da sua vida. Não é assim que agora você, então, vai ser acolhido por essa família, vai ser cuidado e tal e tal. Esse entristecimento não tem mais lugar estético, né? Ele não tem mais reconhecimento narrativo como ele tinha na poesia antes. Ele é uma falha. E essa falha é total. Você não... a sua vida não tem mais sentido. Então, qualquer rebaixamento da sua capacidade de produção é o fim do mundo. Porque o mundo é a produção. Então, quando você não consegue mais buscar e produzir, você não vale mais nada. Você não é mais nada. Porque quem você é? Aquele que produz, aquele que trabalha, aquele que gera conteúdo, aquele que gera renda, aquele que gera o que quer que seja. Quando você não consegue mais gerar, você não é mais nada. Então, você não tem mais lugar estético, né? Você não cabe mais no mundo. Você não cabe mais no mundo esteticamente, porque você vê o mundo cinza, sem sentido. E você não cabe mais no mundo, porque a sua capacidade de buscar está anulada. em função de um entristecimento, de um rebaixamento, de um luto, de um luto, né? De uma tristeza. Que aí a gente monta a depressão, né? Então, eu sou inadequado. Eu não sirvo de nada. Eu sou um erro nesse mundo. Nesse mundo, eu tenho que ser foda. Eu tenho que ser capaz. Eu tenho que ser produtivo. E não tem mais acolhimento em lugar nenhum. Aqui, a gente tem que pensar saídas de reconstruir campos de acolhimento, campos de entendimento, e não só de produção. Entender que a gente não é só a produção. A gente não é só aquele que produz. A gente é aquele que sente, é aquele que precisa de vínculo, que precisa de encontro, que precisa do outro para existir. Não necessariamente do outro romântico, não é disso que eu estou falando, mas a gente precisa de vínculo. Pode não ser com Deus, mas de algum vínculo a gente vai precisar. Algum vínculo, me parece, que a gente vai precisar construir. Tá bom? Como é que a gente constrói esses vínculos? Essa é a questão. Amanhã a gente vai mudar esse assunto, mais ou menos, porque amanhã a gente vai começar a falar de amor, né? E especialmente do vínculo, eu acho. Da lógica de vínculo. Amanhã a gente começa a pensar sobre o amor. Tá bom? Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.